Xavier, Fred, a condição agora é legal. Condição legal, Pintor! Gol! Gol do Fluminense! Cai o Paulista! Esperou! Agora no tempo certo, Fred! No tempo certo, levantou a cabeça, botou lá dentro, desvio e tá lá! Abre o placar o Fluminense, bem no primeiro tempo. Cai o Paulista no desvio, bota lá dentro! Um para o Fluminense, zero para o River Plate. Rodrigo! Saíram mais pro jogo. Pintor o Fluminense mais uma vez. Nenê! Gol! No Flusão! Nenê! É jogada com o Fred! É a tranquilidade, a experiência, a vibração de Fred! O passe no momento certo. Aí a retomada. Fred esperou, puxou, olhou, botou lá dentro. Nenê! Solta o pé e solta o pé e tá lá! É mais um do Flusão, Nenê! Dois para o Fluminense! Zero para o River! Fluminense bonito na frente! Líder no grupo! Zinho! Muitas vezes é titular, recentemente, nessa disputa com o Nenê. A questão física vai ajudar também. Bola para a área primosa! Goal! Do River Plate! Diminui! Volta pro jogo o River, Hirote por ali. Fecha na primeira trave e tá lá! Bota lá dentro! O Fluminense não consegue segurar! Diminui o River Plate! Fluminense dois, River um! Zinho! River Plate se classificando! Vamos definir, Abel! Vamos definir! E a goooool! Tá lá! É primeiro colocado no grupo D! Classificado! Garimba e Iago, pôr até lá dentro! Três para o Fluminense! Um para o River Plate! Rodrigo! História! Chegando, a bola do Samuel foi em cima do Fred. O Bandeira diz que a condição é legal. Fred manda pro meio. Cai o Paulista! Gol! Do Fluminense! Cai o Paulista! A gancada toda aqui na direita com o Samuel Xavier, com o Fred, com o Bandeira dando condição legal. Chegou a parar a defesa do River. O Fred dá sequência! Acho que cai o Paulista na pequena área pro leve desvio pra tocar no cantinho, abrindo o placar. É o Fluminense! É o Fluminense ficando com a vaga, ficando com a primeira posição do grupo! É o Fluminense sem medo do Monumental de Nunes! Um para o Fluminense, zero para o River Plate! Você dizia, VSR, o Fluminense com uma postura totalmente diferente daquela do último sábado. E sai na frente aos 22 minutos, VSR! Fred, o Flusão pode se aproveitar agora. Fred levanta aqui, bola do Fred! É pro Nenê com o desvio! Gol! Do Fluminense! Nenê! Que bolão do Fred! Que bola espetacular pelo alto! Pro Nenê chegar batendo cruzado! A bola desvia, o Armani não chega! O Fluminense com personalidade, com valentia, com coração quente! Amplia o placar do Monumental de Nunes! Chute do Nenê, pega na perna do Lecanda, vai na parede da rede! Dois para o Fluminense, zero para o River Plate! Um primeiro tempo enorme do Flusão, Vitor Sérgio Rodrigues! Espetacular o gol! Jogos não foi bem como titular contra o Júnior e não... Olha aí! Álvares cruzou, Girotti! Gol! Do Liverpool! Girotti aos 40 minutos diminui para o River! O lançamento vem! Não conseguiu fazer esse corte o Luiz Henrique! O Álvares manda para o Miolo! O Girotti se antecipa! O Lucas Claro manda no cantinho! Com 10, o River vai correr atrás do empate no final! O Fluminense tinha tudo para ter um final de jogo tranquilo! Agora a coisa aperta, Vitor Sérgio Rodrigues! De desempate, elimina o River! Abel! Prendeu! Aqui embaixo é para o Iago! Para fazer o terceiro para matar! Iago! Gol! Do Fluminense! Do River do grupo! Fantasma! Medo do River! Grupo da Morte! Esquece! O Fluminense acabou com isso no Monumental de Nunes! Vitória Monumental! Vitória histórica! Iago Felipe nos acréscimos! O Fluminense passa em primeiro! O sonho segue muito vivo e é com muita moral! Primeiro colocado no grupo do River! Três para o Fluminense! Um para o River Plate! Que tapa! Que coisa linda de batida do Iago Felipe! Vitor Sérgio Rodrigues! Outra passa a linha que ele vem do campo, adianta para o Fred! Vai cruzar a grande área! Nenê está lá, entrou, chutou! Bingo! Caio Paulista! Fluminense! Gol! Do Fluminense! Caio Paulista é o pai da criança! E diria a galera, eu nunca critiquei você, Caio Paulista! Ele estava lá para bater de canhotinha depois do passe no Fred! Boa, boa, boa! Caio Paulista bota a bola no fundo da rede! E bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom! Aos 21, Caio Paulista barca o primeiro gol do Fluminense! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro! Tem que respeitar! E agora está lá! Um! Zero! Gol! Minutos e o flu vai e a luta é com o Fred! Fred vira a bola, pilona, bisquerdo, entrega para o Nenê na área, chutou! Bingo! Gol! Do Fluminense! Nenê! O pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi, eu vi! Nenê! Aos 28, marca o segundo gol do Fluminense! Outra vez um passe de quem? Do Fred! Que caçou é você, tio Fred! Boa, 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 Nenê! De canhota botou a bola no fundo da rede! E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom! Boa, 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 seu Nenê! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro! Tem que respeitar! E agora está lá! Fluminense! Dois! Zero! Quero tudo explicadinho, Vitão! Falta cobrada pelo River! O River ataca pela ponta e direita! A bola chega com o Rorres, vai cruzar, cruzou, botou na área! Bingo! Gol! Do River! Girote! A bola foi cruzada na grande área! A defesa do Fluminense parou! Entrou Girote para completar no canto direito do goleiro Marcos Felipe! Quase 40! Diminui o River no Monumental de Núñez! E agora está lá! Dois! Um! Quero tudo explicadinho, Vitão! É o Hernandes! O garoto está lá! Está lá Gabriel Teixeira! A bola chega na grande área! Preparou! Entrou na área! Iago Felipe juntou! Bingo! Fluminense! Gol! Do Fluminense! Iago Felipe é o pai da criança! O trabalho do Abel Hernandes! Ele entrou na área! Mandou com sutileza de pé direito para o fundo da rede! Boa! 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 Iago Felipe! Aos 47 mata o jogo! Fura a bola! Vamos para casa! Fluminense está classificado para as oitavas da Libertadores da América! Iago Felipe bota a bola no fundo da rede! E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom! Aquele barulhinho bom de classificação! Iago Felipe! E ele foi lá e deu recado para o goleiro! Tem que respeitar! E agora está lá! Fluminense! 3! 2! 1! 1! Vou passar para a frente essa mancha bien! Jogo em frente! Ele se vira, vai embora! Ponta direita vem o cruzamento! Caio Paulista! Está dentro! Fluminense! Eu nunca, eu nunca, eu nunca critiquei, Caio Paulista, gol, gol, fusão galera, Caio Paulista, Caio Paulista, na jogada pela direita, ô Fred, muito obrigado do fundo do coração, Fred, tu é bravo demais, cara, ele fez a jogada, o Bobo Taon, vai a linha de fundo, cruzamento, pro Caio Paulista tocar na bola, e ela morreu no fundo da frente do Guilherme, o fusão é gigante, o fusão tá na frente, Caio Paulista, bate, 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 no vento diz assim, ó, eu sou o fusão galera, Caio Paulista, aos 22 minutos, coloca no placar da Super Rádio Tupi agora, o fusão tem um, River Plate, River Plate zero, O fusão é gigante, cara, e tá na frente, alô Marco Vasconcelos, Marco Vasconcelos, olha o frente, ó, fazendo o pivô, pela meia carta, que é isso, sensacional, que passe, neném bateu, tá dentro! Bluvinense! Bluvinense! É do Fusão na vida! Bluvinense! Que passe sensacional, o Bobo Taon, que isso Fred, gastando a bola com o GPS, no pé do Nenê, tem outro Bobo On, Nenê bateu cruzado com força e a bola no fundo da rede do River Plate, o Fusão é gigante cara Nenê, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais meu parceiro Nenê, bate, bate, bate no peito e diz assim ó, eu sou o Fusão O Fluminense tá passando nesse momento no Alimentadores Nenê Coloca no placar da Super Rádio do Piaguar Fluminense Aos vinte e nove minutos tem dois River Plate River Plate zero É brabo, é brabo, é brabo, é super do Piaguar Nenê, Nenê O Pi é gol no futebol Muito obrigado Fred, muito obrigado Nenê Tá tomando zero pro Fusão, Marco Vasconcelos Já temos trinta e nove minutos agora Trinta e nove em o River, ponta direita Cruzamento do Álvares na área, tá dentro Hirote Gol É do River Plate No mole da zaga tricolor A bola esticada na ponta direita E vem o cruzamento na área, o Hirote Entrou no segundo tempo Diminui pro River Plate Hirote Bate 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 no peito e diz assim ó Jossoy River Hirote diminui pro time argentino Hirote Coloca no placar da Super Rádio do Piaguar Fluminense O Fusão tem dois River Plate River Plate um Tupi é gol no futebol Que emoção vai ser o final do jogo Detalhe do gol, Marco Vasconcelos A Bela Hernandes segurou Ainda a Bela Hernandes levou pra perna canhota Bolão Iago Felipe mata o jogo, cara Mata o jogo, bateu Tá dentro Fluminense Gol Gol É no Fusão, galera Iago Felipe Iago Felipe O Fusão faz história Vai arrancando uma classificação Dentro do Monumental de Nunes Muito obrigado Muito obrigado Iago Felipe Tu é bravo demais, cara O Manuel Hernandes dominou na entrada na área Viu a passagem do Iago Felipe E ele de piquinho Abala aos poucos Aos poucos Entrando no fundo da rede do River O Fusão É gigante E o Fusão está classificado Segue na liberta O sonho está vivo É a tropa do Flu Tem que respeitar, cara Iago Felipe Bate 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 No peito Diz assim, ó Eu sou o Fusão, galera Iago Felipe Coloca no placar da Super Rádio do Pinho Agora Luminense Aos 47 minutos 1, 2, 3 E de frente E de frente 1 É correto É correto É correto É sobre o fim Nem ser Nem ser O fim é gol do futebol Classificado Também Samuel meteu pra frente Dominou no bico na área Atenção, perigo Lá vem ela pra Nenê Vai emendar o Caio Fatorou Gol E tricolou E tricolou É do Fusão Caio Paulista Escorando Se atirando contra a bola E batendo no carrinho de pé Caio outro Cruzamento foi do Fred Caio Paulista E Nenê fechando Caio Paulista Botou no fundo do gol E abre o placar Pro Fusão da Argentina Boa Caio Paulista Essa paixão Que vem de dentro Um sentimento em verde e branco E grena Fusão de boa Fusão na frente Fusão se classificando Em primeirão no grupo Caio Paulista Dezessete Aos vinte e um Vinte e um No Monumental de Nunes Agora Fusão Um River Plate Nada Se não Fred, Fred Limpa no primeiro Passa o penamor A lança Por elevação Bolão Nenê penetrou Na canhota Pode pintar o segundo Bateu Faturo Gol É do Fusão É do Fusão Nenê de canhota Uma bala Cruzada Sensacional Nenê explota Essa galera Nenê faz o segundo Do Fusão Em Buenos Aires Essa paixão Que vem de dentro O sentimento Em verde e branco E grena O Fusão amplia Nenê que bomba Que bala sensacional No passe monumental Feito pra ele Pelo alto Pelo Fred Bola linda Nenê chegou Batendo de canhota Cruzada No canto esquerdo No bander No banderu No banderu No banderu No banderu Nenê 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 Número onze O segundo No Fusão Aos vinte e oito Agora Fusão dois River Plate Nada Tranquilidade É não ter medo Do futuro E olha o River Voltando Casco Vai no fundo Cruza Girote Tirando O faturo Gol Do River Girote Girote Recebeu o cruzamento Adiantou Se antecipou Lucas Pascaro E de caneta Direita Botou Cruzado No canto direito Do Marcos Felipe Girote Aos trinta e nove Aguenta Coração Tricolou Sufoco Não Fusão Sufoco Não Fusão Federico Girote Camisa Número quinze Trinta e oito Confirma Diminui O River Fusão Dois River Plate O Se dá E olha o flu Abel Hernandes Dominou Soltou Iago Vai fazer O terceiro É agora Bateu Vai entrando Faturo Gol Gol É do Fusão É da classificação Em primeiro lugar É do Fusão É do Fusão É do Fusão Iago Felipe Recebeu Do Abel Hernandes E teve Tranquilidade Pra empate O foco De canetinha Direita Na saída Do Armani O Fusão Venceu O Fusão Balaco Ribeiro Em segundo lugar No grupo O Fusão É primeirão O Fusão Explode Sua galera 46 46 Em Buenos Aires Iago Felipe Número 20 Essa paixão Que vem de dentro Um sentimento Em verde Branco E grena Iago Felipe Número 20 Agora Fusão Primeirão Fusão 3 BB Fleet 1 Sedan Uma grande chance Tocou na frente Fred dominou Tá em condição Legal O cruzamento Caiu Paris Abateu Gol Gol É Do Fluminense Caio 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 Paulista Camisa Número 17 Uma jogada tramada Pelo Samuel Xavier Pelo lado direito Ele toca essa bola Pro Fred Ele faz o cruzamento Na medida E o Caio Paulista Meteu a perna Canhota Pro fundo Do gol Do Armani O Fusão Abre o placar Marcelo Mira Fred Ali pela meia Fez um lançamento Lindo Lá dentro Da área Nenê Bateu Bateu Golaço Gol Gol Do Fluminense Do Fluminense O vovô Tá on Tá on Tá on Tá on Que golaço Do Nenê Recebeu um passe Da medida O Fred Fez uma Cavadinha Achou O Nenê Lá do lado Esquerdo Dentro da área Ele emendou De voleio Com a perna Canhota Sem chance Pro Armani Ainda teve Desvio É o segundo Do Fluminense Fusão Marcelo Utilizada pelos dentistas No Brasil Consulte o seu dentista Lá vem o River De novo Abriu a jogada Aqui do lado direito O Alvarez Fez o cruzamento Gol Do Girote Ele fechou pelo meio Deu um tapinha na bola Enganou o Marcos Felipe O Lucas Claro Não achou nada O Girote invadiu Só botou o biquinho Da chuteira direita E mandou pro fundo Do gol do Marcos Felipe Aos 39 e quase 40 Do segundo tempo Marcelo Agora vem chumbo grosso Hein Marcelo Passando Abel Toca pra ele Abel Dominou Puxou pra perna Canhota Abriu pro Iago Felipe Entrou na área Vai bater Bateu Gol Gol É É o gol Da classificação É o gol Do Fluminense É o gol Iago 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 Felipe Recebeu Recebeu Um passe Magistrão Do Abel Hernandes Puxou pra perna Canhota Abriu aqui Na meia esquerda O Iago Invadiu a área E tocou De três dedos Pro fundo Do gol Do Armani Marcelo Marinho Parou Ajeitou Um ticholou Pro Fred Caramba Dominou Fred Lateral Da área Cruzou É a emendada Pra rede Caiu Paulista Fluminense Gol Do Fluminense Caio Pra Explodir A torcida Tricolor Em todo o Brasil Pra aliviar A galera Tricolor Pulando Fred Cara Pela direita O Fred Recebeu Mandou Na grande área Pro Caio Paulista Ele tava em posição legal E só teve o trabalho De emendar A bola que foi lá Morrer Pro fundo Da rede O gol Que vai dando A classificação Pro Fluminense Na marca dos 21 Vem comigo Pula 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 Vibra De montão A torcida Do Fluminense O coração Tricolor Explode De emoção Em todo o Brasil Caiu Paulista Agora Fluminense Sai na frente O Fluminense Fluminense Tem um E vencer Zero E aí Amanda O Fred Ele tem calma Para a Frença Pensou Lançou Peloto Ponta Esquerda Caracara Limpou de beca Esquerda Bateu cruzado Pra rede Nenê Fluminense Gol Do Fluminense Nenê Pra explodir A torcida Tricolor Em todo o Brasil Ampliando O marcador Classificando Praticamente O Fluminense Para as oitavas Da Libertadores Nenê Ganhou um bolão Pela ponta esquerda Porque o Fred Insistiu Ganhou na bola Girou Teve calma Teve tranquilidade Lançou Nenê Que bateu Cruzado Igual na posição Legal Nenê Ampliando O marcador Pro Flusão Mandou a bola Que foi lá Morrer No fundo Da rede Na marca dos vinte e oito Vem comigo Pula 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 Vibra De montão A torcida Do Flussão O coração Tricolor Explode De emoção Em todo o Brasil O Flussão Vai passando Pras oitavas Agora Fluminense O Flussão Tem dois River Zero É isso Amanda Viana Confirma Em Amanda Viana Ratifica ou retifica Em Amanda Pois é Então confirmando Lá sai mesmo Lê O time do River A gravadora Na grande área Me vingou Pra rede River Gol Do River Girote Cruzamento Casteiro Pra ele Na grande área A saga do Fluxo Pega desprevenida E o Girote Emendou a bola Que foi morrer No fundo da rede Com o parecido Com o do Caio Paulista Girote Na marca dos trinta Tentos e nove Desconta Agora River O River Desconta Tem um Girote Fluminense Fluminense tem dois E aí Amanda Viana Tem na passagem O Gabriel Limpou de pé Na direita O Calegari Pediu a bola Internando Soltou aqui embaixo Iago Vai Iago Caracari Iago Bateu Fatal É bom do Fluxo Fluminense Gol Da classificação Da classificação Iago Iago Bra Vou tirar doce da tricolor Em todo o Brasil Pra fazer aquele ufa E pra fechar o cachorro Do River na Argentina E pra carimbar a vaga Do fusão nas oitavas Em primeiro No grupo D Da Libertadores Que bolão Que você viu Iago Teve calma Teve tranquilidade Tocou na saída Do goleiro E a bola foi lá Moguer No fundo Da rede Na marca dos quarenta e sete Vem comigo Pula, pula, pula Vibra de montão A toxida Do fusão O coração tricolor Explode De emoção Em todo o Brasil O fusão Tá nas oitavas Agora Fluminense Um, dois, três River Tem um E aí a banda Pra quem ele vai mandar Essa bola Botou um pouquinho Mais na frente Fred faz o domínio Na lateral da grande área Jogou pro meio Olha o gol Caiu Caiu GOOOOOOOL É do Fluminense Caiu Paulista Assistência de Dom Fredon Aparece ele 50 jogos Com a camisa do Fluminense Modo on Jogada rápida Pelo lado direito Libertadores Sapeca Fluzão Sapeca Que a gente gosta 1 a 0 Pra cima do River Fred fica com ela Na intermediária Procura o espaço Boa bola Na esquerda Tá ali o Nenê Bateu cruzado Bola dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Fluminense É do Fluminense Sapecou Nenê Sapecou Assistência de novo De Dom Fredon Garçom De vovô Pra vovô 2 pro Fluminense Zero pro River É pegada On Claudinha Agora é isso É a gente ter um tempo Ainda das oitavas E focar no brasileiro No sábado Vem cruzamento Dos caras aqui Conseguiram o gol Rirotti Olha Cobrança de falta Enfiada de bola Bola pra trás O Rirotti Desviou Botou no cantinho Direito Do Marcos Felipe No meio Abel Toca no meio Segurou o lance Abriu a jogada Na esquerda O Iago vai fazer Olha o terceiro Olha o Iago GOOOOOOOL Da classificação Iago Felipe Um toquinho Pra deslocar O Armani Morre no canto Esquerdo Do goleiro Do River Um Dois Três Flusão Foi esperto O Abel Esperou a chegada Da galera O Iago De pé direito Três dedos Colocando no cantinho Sapeca Flusão Que a gente gosta Fluminense Olha o Fred Fred vai pra dentro Cruzando O Beigo Vai pintar o gol Dezinho Caiu Paulista Gol Gol Jovem pão Gol Do clube Fluminense, é de Caio Paulista para o Fluminense, bola de frade, bola de frade, bola de frade, ele de perna em esquerda, ele se jogou e tocou para o fundo na rede dos hermanos, festa do tricolor carioca, festa do Fluminense, 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 Fluminense 1, gol, River play de zero, e aí Armani vai fazer o que? Gol, esse é mais do que gol, é golaço, tira um pouco e o River também, lá vem de novo o flusão, vai tentar bater a bola, batida, Nenê, gol! Gol, gol do Fluminense! E gol com raiva do Nenê, ele encheu o pé com gosto, com gosto, com prazer, frade, 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 frade de novo, o maestro do flusão, ele rolou para o Nenê que tapa na beat soccer do frade, o Nenê de perna em esquerda bateu, forte, firme, ouvidicinho, matando a Armani! Festa tricolor, festa do flusão, Fluminense 2, Fluminense 2, hermanos, hermanos, River zero, e aí Armani vai fazer o que? Gol, esse é mais do que gol, é golaço! Jogo do São Paulo! É, lá vem o River Plate, lá pelo setor direito, vem cruzamento de cima, é golaço! Jovem Pan! Gol! O do River! E vem o cruzamento do setor direito, o Giroate! Ele está, tocou! Para o fundo da rede, para o fundo da rede, ele tocou de cima da bola e batando o Marco Felipe! Diminui o placar ao River, 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 River 1, o Fluminense 2, e aí Marco Felipe vai fazer o que? Gol! Esse é mais do que gol, é golaço! Nantes, Abel vai para dentro, Pinson, Cisco, para lá, para cá, meteu o balão no meio, vai pintar! Iago Felipe, tocou, é gol! Gol! Jovem Pan! Gol! O do Fluminense! Para matar o River! Fluminense! Fluminense! Um, dois, três, três! Mataram no ponto, o poderoso River! Que malandragem do Abel Hernandes! Que tranquilidade! Ele esperou o Iago entrar! Rolou para o Iago! Iago foi para dentro! Aí, de tribo, de tribo, de tribo! Ele meteu para o fundo da rede! Fluminense, Fluminense, Fluminense! Deitando, passeando para cima do River! Fluminense, três, River, um! E aí, Armani vai fazer o que? Gol! Esse é mais do que gol, é um golaço! Uma jogada de raça, de vibração! Agora, Nenê passou o frente, acionado no bico, na gana de arapeira, na ponta da direita, lá vem o capitão, cruzou, passou, caiu, bateu! É bola na rede! Gol! Do Fluminense, na Argentina! Caio Paulista, camisa 17, a perna, tá na boca do povo, foi para a galera! Há 21 minutos, ranados, nesse primeiro tempo no jogo! Lançamento do bolo, aqui vem o do bico, na gana de arapeira, na ponta da direita, Caio Paulista chegou, no meio da saca, livre, alegre, solta ele, a bola, o goleiro continuou, mandou o do Armani, mandou no quinto, direita no River Plate! No placar da Rádio, aqui na tua, escrito Caio Paulista, balança, vai para a dança, ele é fera, tá na boca do povo, foi para a galera! No placar, tá lá, Fluminense 1, River Plate, 0 Armani, essa só deu para pegar, depois que estava lá dentro, Vitor Hugo! É de Fred, se manda, vem no corredor central, pelo alto, abre o bolão, açucarado para a chegada, e Nenê bateu, é bola na rede! Gol! Do Fluminense, em Buenos Aires! Nenê, camisa 17, a perna, tá na boca do povo, foi para a galera! Na marca de 28 minutos passados, neste primeiro tempo do jogo, a bola sobrou, em diagonal, na pera ponta esquerda, Nenê puziu, na grande arma, com um gol bonito, no monumental de noites! Nenê, camisa 11, balança, vai para a dança, ele é fera, tá na boca do povo, foi para a galera! Nenê, bateu, em diagonal, na pera ponta esquerda, tocou ainda no zagueirão, e foi no fundo da rede de Armani! Bola na rede, agora no placar da Rádio, o craque, né, total escrito, Fluminense 2, River Plate, 0 Armani! Excesso, deu para pegar, depois que estava lá dentro, Vitor Hugo! Momento de bola, vem no comando de ataque, atenção, lá vem Casco, trabalhou a jogada, meteu em profundidade, para a chegada de Alvarez, cruzou para Girotti, bateu! É bola na rede! Gol! Do River Plate, na Argentina! A 39 minutos, esse segundo tempo no jogo, Girotti, capiza 15, a pena, tá na boca do povo, outra vez, Federico Girotti, balança, vai para a dança, a 39 minutos, esse segundo tempo no jogo, recebeu em diagonal, bateu, cruzado na direita, no fundo, na rede de Marcos Felipe, que sai, o tentou pegar, mas nada foi de fazer, no placar da Rádio, o craque, né, total escrito, Fluminense 2, River Plate, 1 diminui, Marcos Felipe, essa só deu para pegar, depois que estava lá dentro, pode! Dentro, girou contra a marcação, lançou para Abel Hernandes, um trabalho, ele bora para o dentro, colocou para Iago, bateu na grandeira, na esquerda, e deu para a bola da rede! Gol! Luminense na mão na metade do NL! Iago Felipe, balança, vai para a dança, 47 minutos, no segundo tempo no jogo, foi lançado na grande área, pela ponta esquerda, chegou chegando Iago Felipe, com o pé direito na saia, e não, meu goleirão, é isso, que o trono lançou no fundo da rede de River Plate, indefensável do Armani, Iago Felipe, é perna, está na boca do povo, foi para a galera, no placar da Rádio, o craque neto está escrito, Fluminense 3, River Plate, o Fluminense classificado, as oitavas de final da Libertadores América, em primeiro do grupo Armani, essa só deu para pegar, depois que estava lá dentro, Vitor Hugo! O Fred ficou impedido, a bola é com o Fred, a posição é legal, o Fred cruzou para dentro, o desvio, a bola vai entrando, do Caio Paulista, solta o grito! Gol! É do Fluminense! É do Fluminense! Caio Paulista, número 17! A jogada do Samuel Xavier pelo lado direito, ele serviu o Fred, o Fred chutou a bola cruzado, o Caio Paulista chegou de carrinho desviando, mandando a bola no canto direito, do goleiro Armani, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor, e mexe, mexe, mexe com a galera do Fluminense em todo o Brasil, mexe também, com o placar da parceria de craques, que agora diz... Fluminense! O Fluzão tem um Caio Paulista! River! O River tá zerado! Rádio Esporte Metropolitano! Aqui, a emoção é de verdade! Luiz Felipe Gonçalves, 22 minutos, o Fluzão abre o placar no Monumental, ajeitou, prendeu, segurou, rolou do lado esquerdo, linda bola com o Nenê, invadiu a área, chutou cruzado, solta o grito! Gol! 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 É do Fluminense! Nenê, número 11! O Fluminense subiu a marcação, o Fred teve paciência, dominou, ajeitou, como um autêntico garçom, colocou a bola pro Nenê, ele deu sorte, ele deu sorte e chutou, a bola desviou, no zagueiro um chute cruzado bonito, não deu pro goleiro Armani, a bola foi morrer, no fundo do gol, o Fluzão amplia, o Fluzão amplia, no Monumental de Nunes, e mexe, mexe com a galera tricolor em todo o Brasil, mexe também, compra cada parceria de craques, que agora diz... Fluminense! O Fluzão tem dois, Caio Paulista e Nenê! River! O River tá zerado! Rádio Esporte Metropolitano, aqui, a emoção é de verdade! Aos 30 minutos, o Fluzão amplia, oh Luz Felipe! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, porque vem chegando o River Plate, pelo lado direito, casca o cruzamento, pra dentro da área, olha o desvio do Girote, deu ruim! gol! 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 É do River Plate, Girote, número 15! A jogada do casco pelo lado direito, ele chegou livre na linha de fundo, fez o cruzamento pra dentro da área, o Girote deu um desvio, um toquinho maroto o suficiente, pra tirar do Marcos Felipe, a bola morreu, no cantinho direito, do goleiro do Fluminense, mexe, mexe com a galera do River Plate na Argentina, mexe também com o placar da parceria de craques, que agora diz... River! O River agora tem um Girote! Fluminense! O Fluminense tem dois, cai o Paulista e Nini! Luiz Felipe Gonçalves! Luminou, perna canhota, ainda ele, rolou, dentro da área, é pro Iago Felipe, ele vai chutar de pé na direita, a bola vai entrando, solta o grito! Gol! Gol! O Fluminense é do Fluminense! Iago Felipe, número 20! O contra-ataque do Fluminense, o Abel Hernandes, recebeu em profundidade, ele esperou, esperou o que tinha que fazer, esperou a ultrapassagem pelo lado esquerdo do Iago Felipe, deu a bola com calma, o Iago Felipe na frente do Armani, de pé na direita, de três dedos deslocando o goleiro, a bola foi entrando, de mansinho no canto esquerdo do goleiro Armani, abençam João de Deus, o nosso povo te abraça, o Fluminense tá classificado, o Flusão classificado, pras oitavas de final da Libertadores, o sonho da América continua vivo, o sonho que bateu na trave em 2008, vai reacendendo em 2021, Grupo da Morte, não tem Grupo da Morte pro time de guerreiros, e mexe, mexe com a torcida do Fluminense em todo o Brasil, mexe também, com o placar da parceria de craques, que agora diz... Fluminense! O Flusão tem três, Caio Paulista, Nenê e Iago Felipe, River, o River tem um girote, Rádio Esporte Metropolitano, aqui a emoção é de verdade, Luiz Felipe Gonçalves, eu tô ficando maluco, dominou, jogou pra agora, pro Fred, bateu cruzado, chegou Caio Paulista, colocou, é gol! 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 Fulminense! Gol! Fulminense! Caio Paulista! Camisa 17 No contra-ataque do Fluminense pelo lado direito O Fred recebeu em posição legal Dominou, fez o cruzamento tirando da defesa Caio Paulista entrou no meio da zaga E colocou no fundo da rede, abrindo o marcador para o Fluminense É o time de guerreiros na frente Caio Paulista, camisa 17 Faz um para o Fluminense Zero para o River Plate Caio Paulista, camisa 17 Lacrou, nocauteou, nocauteou Qual foi o detalhe do gol, Márcio? Uma situação complicada E vem o Flu, é o Fred, é o garçom Tocou para o Nenê, bateu para o gol Que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço! Tocou! Nenê! O vovô garoto do Fluminense! O Fred mais uma vez deu uma de garçom Recebeu ali na entrada da área Viu a passagem do Nenê Ele pegou de primeira bola, ainda tocou no zagueiro E quase sem ângulo, ele amplia o marcador aqui no Monumental de Núñez Nenê, 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 camisa número 11 Faz o segundo gol do Fluminense aqui na Argentina Nenê, camisa 11, lacrou Nocauteou, nocauteou, qual foi? Qual foi o detalhe desse lindo gol do Nenê, Márcio? Para terminar o jogo, e vem descendo o River, bola aqui pelo lado direito Lançamento dentro da grande área, olha a batida do Girotti Gol, 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 gol Girotti, camisa número 15 Deixaram ali o jogador Álvares livre pela ponta direita Ele fez o cruzamento, Girotti de primeira, tirou do Marcos Felipe Diminuindo o marcador aqui no Monumental de Núñez Girotti, camisa número 15, faz um para o River Plate Dois para o Fluminense Girotti, camisa 15, lacrou Nocauteou, nocauteou Qual foi? Qual foi o detalhe do gol, Márcio? Vacilada da defesa, Márcio E o Hernandes parou, pensou a jogada Podia devolver, prendeu bem Tocou para o Iago Felipe diante do goleiro Vai marcar, colocou É gol! Gol! Iago Felipe, camisa número 20 Para confirmar a classificação do Fluminense As oitavas de final Grande jogada do Abel Hernandes Foi inteligente, prendeu Esperou o Iago Felipe Rolou para ele dentro da grande área E com a parte externa do pé direito Ele tirou do goleiro Armani Fazendo um lindo gol aqui no Monumental de Núñez Iago Felipe, camisa número 20 Faz três para o Fluminense Um para o River Plate Tiago Felipe, camisa 20 Lacrou E como lacrou Nocauteou Nocauteou Qual foi? Qual foi o detalhe do gol, Márcio? Ele dominou Tocou Frederico Posição legal Lá do direito Vai pintar o gol do Fluminense Ele entrou Fluminense 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 É do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é gol Tricolor na Libertas, gol Tricolor na Argentina, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Tricolor, é alegria, alegria. Camisa número 17, quando era redondo os jogadores. Vinte e dois, vinte e dois, essa primeira etapa, o Caio Paulista alegrou a massa e mandou para o placar, agora no som da gã, o esportivo a mais acessada do Brasil no segmento futebolístico, tá lá. Luminense, um Caio Paulista, River Plate 0, detalhe David. Ovo, numa boa enfiada de bola, é para o neném dentro da grande área, vai apesar o segundo, ele mandou de canhão, tá lembrou. Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão. Flusão, é do Flusão, é gol Tricolor na Libertas, canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta, torcedor Tricolor, é alegria, alegria. Flusão, é do Flusão, né, 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 numa outra linda assistência do Frederico Fred na saída errada do River, né, 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 camisa número 11, quando era redondo os jogadores. Fundo, no campo, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão, é do Flusão. O Nenê alegrou, a massa Tricolor, porque Tia Marco é a raiz, flusão, e mandou para o pra cá, agora no som da gama esportiva tá lá. Está com 11 jogadores Segura aí E vem o River Plate na batida Alegrou Gol É do River Plate Numa bola cruzada Dentro da grande área Falha de maricação Girote Girote Aos 39 Fusão falhou Girote alegrou Agora No som da gama exporretiva Quando era um redondo Jogar 2 Quartinha 40 minutos Dessa segunda etapa O placar da gama exporretiva Marca Fluminense 2 Mas o River diminui Agora O River Plate tem um Numa bobeira David Balançou Entrada da grande área Ele cortou para o chute Não chutou Boa bola E o Felipe faz Escareiro O goleiro colocou Lebrou Acabou O Zurinho do Luk´ pro chute Goleiro colocou o chute Acabou OAHsp James THUMêtre Y si rogo que political hailingue Agora salta o grito da garganta, torcedor tricolou em todo esse planeta, é alegria, alegria, Iago, Iago, Iago Felipe, numa boa enfiada de bola ele invadiu lá do canhoto e bateu na saída do goleiro no bico da triquinha na área. Iago Felipe, camisa número 20, porque tinha a maia raiz, Flusão, e ele elevou a massa, tricolou, mandou para o placar quando era um redondo jogador, 48 minutos dessa segunda etapa agora, classificadíssimo Flusão das três cores que traduzem tradição, o Flusão. Eu nunca desisti, está três, três para o Flusão, um para o River Plate, o Flusão carimba, a vaga e ainda vai em primeiro no grupo da Liberta, o detalhe David. Super Fred, cruzamento de Fred, pode marcar e marca, está na frente a equipa do Fluminense, o golo é de Caio Paulista, assistência de Fred, posições invertidas, desta vez é o goleador que assiste o extremo, Caio Paulista faz o 1 a 0 para o Fluminense e complica a vida do River Plate. Bem jogado, atenção, há possibilidade de remate, golo, 2 a 0 para o Fluminense, marca Nené, aos 39 anos, continua a brilhar na equipa carioca, aumenta para 2 a 0 e o Fluminense a fazer um jogo espetacular no Monumental Núñez, em Buenos Aires, aproveitando também alguma debilidade da equipa argentina. Acaba por refrescar aqui, e o golo, marca agora o River Plate, 2 a 1, excelente finalização, permitir ao River relançar aqui o encontro, 2 a 1 de uma forma até surpreendente. A equipa chega ao golo, pode ir para o golo, o Fluminense, atenção, remate, golo, marca o 3 a 1 o Fluminense, e está decidido, vai acabar no primeiro lugar do grupo, o golo de Iago, aos 92 minutos, e o Fluminense consegue ganhar em Buenos Aires, perante enorme passividade também da defesa argentina. Mora, ali a pilota, a está buscando Fred, senhoras, senhores, se vai metendo no segundo palo, o Gide, vem no centro, e está... GOOOOOOOL! E Fluminense lo hizo Cayo Paulista, aos 21 minutos deste primeiro tempo, senhoras e senhores, está ganando Fluminense, derrota River, Cayo Paulista lo hizo 1 a 0. É Fred, o capitão, aqui está Fred, que cambia de frente, adelantado, não, veremos, senhoras e senhores, vem buscando Nenê! GOOOOOOOL! É Fluminense, golazo de Nenê, 28 minutos, senhoras e senhores, primeiro tempo Fluminense 2, River 0, Nenê lo hizo! Vamos! La pelota viene larga, buscándola, Julián Álvarez ataca River, centro busca pie! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! River, lo hizo Girotti, 39 segundos tiempo, descuenta River, Fluminense 2, River 1, Girotti lo hizo! Vamos entre os melhores 10 gols de todos os tempos. Fred coloca centro, gol de Fluminense. Gol de Fluminense para mí, lo hizo el número 17 Paulista. Gol de Fluminense. Sorprendido, River atrás. Gol de Fluminense. ¿Lo hizo el 17? Sí. Lo hizo el número 17, tienen tantos nombres estos. Caio Paulista se llama. Marca el gol para el equipo brasileño, turco. Domina Fred, lejos del área, pero es peligroso. Igual colocó la pelota a la izquierda, un remate al arco. Gol. Gol de Fluminense. Nené, tremendo remate de zurda. Nené la agarró como venía después que anduviera dando vueltas lejos del área, pero se tornaba igualmente peligroso Fred, porque lo dejaban pensar. Metió la pelota arriba al área, le pegó de zurda a Nené. Estremeció el arco de River para marcar el segundo gol a los 28 minutos y medio. Gana Fluminense. Fluminense 2, River 0. La pelota para Peña. Peña la tiró contra la derecha para Casco. Colocan centro a la... Gol, Girotti. Gol. Derriba el Girotti. 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 Y vacuna Girotti. Recibió el pase desde la derecha de Milton Casco. Girotti a la carrera. La clavó. Contro para antederecho del arquero brasileño por abajo. Girotti pone el descuento. Pone el descuento para River Girotti. Girotti. Girotti a los 85 minutos. Como marca la tele. Girotti. Descontó para River. Fluminense 2, River 1. Tiene Enríquez. Enríquez que la pisa. Tercer gol de Fluminense. Ahí está. Gol. Gol de Fluminense para liquidar el partido. Gol de Fluminense para liquidar el partido. El 20, Yago. El 20, Yago. Marcó el tercer gol para Fluminense. Fluminense 3, River 1 en el Monumental. ¿Alguna hierba, Tano? El colombiano. Avanza Fred. La tiene Fred. Yo centro. No, no, no. Mirá vos en lo que viene. Mirá vos en lo que viene la cagada de Carrascal. Mirá vos en lo que viene la cagada de Carrascal. 21 minutos del primer tiempo. Gol del Fluminense. Lo hizo Cayo. Lo abraza Fred. Lo está ganando el Fluminense. Carrascal escupe la 10 de River. Carrascal pisotea la camiseta de River. Y ahora pregunto. ¿Cuántas chances más le vas a dar, muñeco? No pierde River. No pierde River. ¿Cuántas de Fred? Frina Fred. Tres cuartos de campo. La va levantando contra el área. Por el amor de Dios. ¡No, no, 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 no! No se puede creer el remate de Nené. Se desviaba en Tomás Lecanda. Por eso Armani se sintió sorprendido a los 28 minutos. Lo está ganando el Fluminense. Es increíble. Que me trague la tierra. Lo está perdiendo River 2 a 0. Lo hizo en esta ocasión Nené. Mete un cambio, muñeco. Te lo ruego. Te lo suplico. Mete un cambio. Para él. Pierna derecha. Claro, jugó. Con este son 6 partidos. Tameca avanza arriba en el centro de Alba. ¡Gol! ¡El gigante! ¡Gol! 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 Derriben al centro de San Julián de Calcín. Para que la apuntee justo. Con el zapato diestro y se la acomode contra la derecha Marco Felipe. ¡El gigante Federico Girotti! ¡El flaco, el tanque de River! La manda a guardar y cumple como siempre con el gol. A los 39 minutos del segundo tiempo. Descuenta River en este aniversario número 120. En este 25 de mayo. Con la luna llena de testigos. Descuenta River. River lo pierde por ahora 2 a 1. Lo hizo el gigante Girotti. Álvarez Girotti. La dupla que más me gusta. ¡Aguanten los pibes! 2 a 1 lo pierde River. Sintonía monumental. Con la pelota Hernández haciendo tiempo. La pisa Hernández. Le quiere pegar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Gol del equipo brasilero. Con la parte externa del botín. Diestro la manda a guardar. Creo que Iago Felipe no lo llega a divisar de la mejor manera. El 3 a 1 para el Fluminense de Brasil, de Río de Janeiro. Lo está ganando el Fluminense. River pierde el invicto. En esta fase de grupo de la Copa Libertadores de América. Se lo gana el Fluminense con un hombre de más. Por la expulsión de Maidana. Se lo gana el Fluminense. A River. Un River diezmado. Que viene con todos los hombres recuperados por el COVID. Se lo gana el Fluminense. Al millonario aquí en este 25 de mayo. El Paulista también pelota para Frecci. Habilitado. Va al 9. Va al 9. El centro está. Gol. Caio Paulista. Gol. Gol del Fluminense. Caio Paulista. Error de Carrascal. ¿Para qué tanto chicle, nene? Gana el Fluminense. 1 a 0. Caio Paulista. Un pase sensacional de Frecci. Estaba habilitado el 9. ¿Cómo juega este, eh? Mamita, viejos son los trapos. Por favor, qué pedazo de crack. Y Caio Paulista la empujó. Ojalá todos tuviésemos un 9 como Frecci. Gana el Fluminense. 1 a 0 ante River. Ay, 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 Carrascal. La domina el 9. Va a Frecci. La levantó todo impresionante para que juegue. Ahora, nene. Gol. Gol. Gol del Fluminense, nene. 39 años tiene. Y Frecci, ¿cuántos? El fútbol es categoría. Y estos dos son dos fenómenos. Frecci que metió un pase sensacional por atrás del último defensor de River. Y nene que la agarró bárbaro de zurda. 2 a 0. Gana el Flú. Ante River. Fluminense se mete. Sí, se mete en los octavos de final. Y por ahora, River. Pero depende de lo que pasa en Colombia. También clasificando. Depende de Santa Fe, River. Será la Santa Fe que lo acompañe. Por ahora en el Monumental. Pierde 2 a 0, nene. Gol, gol, gol. Martinelli, nene y Fred, me parece. Y se viene River, bancá, porque va Álvarez. El centro lo tiene. Gol, Girotti. Gol, de River. El pibe, Girotti. Ponelo ante, muñeco. El pibe quiere jugar. Pide pista. Girotti. Un gol de goleador. Fantástica definición. River 1. Fluminense 2. El pibe le da vida a este River. Beso al escudo. 120 años que quieren terminar con una clasificación. Octavos. A los 40 del segundo tiempo. Fluminense 2. River 1. Por sí. Por Federico Girotti. El número 15. Y esto puede terminar en el tercero. Veremos. Abel Hernández la bancó. La aguantó. La soltó bien. Y hago Felipe mano a mano. Está el gol. Viene Felipe. Tiró. Gol. Gol. El Fluminense. Y hago Felipe. 3 a 1. Y ahora sí. Y ahora sí River. Depende de lo que pasa en Colombia. Sofrena Anderson. Qué lindo pase que soltó para Fred. Está habilitado Fred. Se viene por el primero. Centro que vino. Y al arca está. Gol. Cayo Paulista. Gol. De Fluminense de Brasil. Lo hizo Cayo Paulista. Una pérdida de Carrascal. Una de tantas. En la mitad de la cancha. Abusó de la gambeta. El número 10 colombiano. La perdió. La recuperó Samuel. Se vino como una tromba hacia el área. Soltó el balón para Fred. Todos pensaron que estaba en posición prohibida. Pero metió un centro fantástico. Para el entrado de Cayo Paulista. Que batió a Franco Armani. Y pone la apertura en el marcador. Era un poco más. Fluminense lo demuestra ante River. En el comienzo de partido. 20 minutos del primer tiempo. Ganó el Flu. Pierde River. 1 a 0. En el monumental. Gol de Cayo. Carrascal. Compite para ver quién juega peor realmente. Cambio de frente que vino. Atención para el segundo del Flu. Remate al arco. Golazo. Nené. Gol. Lazo de Fluminense. Lo hizo Nené Anderson. Una salida de la cruz que no se puede creer realmente. Una de Fecio. Lo que hizo el uruguayo. Como en primera instancia le tocó a Carrascal. Ahora el error fue de la cruz. Lo aprovechó Nené Anderson. Remató la pelota. Rebotó en un hombre de River. Creo que en Lecanda y se terminó metiendo sobre el palo derecho de Armani. Nada que hacer para el arquero. Lo gana Fluminense. 2 a 0 por los errores de River. El equipo de Perea. Un tiro libre en el círculo central. 41. 0 a 0. Centro de Álvarez vino para el gol. Girotti. Gol. Gol. de River de Federico Girotti. El pibe que siempre entra y siempre cumple. Gran jugada en tres toques. River llegó al área. Y lo que no pudo hacer en tantos minutos lo logra en este ataque centro del pibe. Maravilla Julián Álvarez. El gol de Girotti a 5 del final para que River sueñe con empatarlo y no depender de nadie. River ahora lo descuenta. River ahora pierde pero 2 a 1 frente a Fluminense. Girotti el autor del gol. Se viene Abel Hernández. Atención por el tercero. Ahí va Fluminense. Abel Hernández que la pisa. Se frena. Toca. Está el tercero. Ahora sí. Definí lo que está. Golazo. Gol. Iago. Gol. De Fluminense. Una jugada magnífica de Abel Hernández. Soltó para Iago. El gol de la clasificación definitivamente para el tricolor de Río de Janeiro. Un golazo de Iago. En una actuación muy pero muy floja de River. Fluminense se florea en el monumental. Fluminense 3. River 1. Iago. Y un golazo. Gran dinámica. Levanta Javier. Estabilitado Fred. Por el primero Fluminense. Centro. Gol. Está. Gol. Gol. De Fluminense. Que se pone arriba en el monumental. Llegó Caio Paulista. Para culminar una jugada que elaboró por la derecha Fred. Partió habilitado o no. Es la duda. Con respecto a la posición de Maidana. Centro de Fred. De atrás llegó Caio. Y se pone arriba Fluminense. Empieza perdiendo River. En el monumental. Se le complica la tarde noche al equipo de Gallardo. Atención. River 0. Fluminense 1. Lo hizo Caio Paulista. A los 22 de la primera parte. Gol. 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 Que hermoso es este deporte, ¿no? El camino. Lo desacomoda Armani. Y River antes de la media hora. Está perdiendo 2 a 0. En el monumental. Un River que no es el de siempre. Un River cansado. Un River exhausto. Superado por Fluminense. Y por un Fred. De partido sensacional. Dos asistencias del mundialista con Brasil. Aquí una buena definición para culminar la de Nené. Fluminense 2. River 0. En el monumental. Se convierte Junior. River estará fuera de la Copa Libertadores. Gol. 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 Le cometen falta dentro del círculo central. Y desde ahí, un bochazo para Cali en la cabeza. Centro de Álvarez. Gol de River. Girotti. Gol. De River. Descuenta el equipo de Gallardo. Pelota profunda. Centro de Álvarez. A la carrera Girotti. Anticipó a todos. Gran anticipo contra Lucas. Claro. River se pone a 1. De la clasificación por mérito propio. Fluminense 2. River 1. Lo hizo Girotti en el monumental. A los 40 del segundo tiempo. Gol. 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 Duñar afuera. Si Rocha. Minuto final del partido. Minuto 15. Para ser más precisos. Tiro libre para Santa Fe. Gol de Fluminense. Gol de Fluminense. Lo hizo Yago. 3 a 1. Gana Flú. Se define todo allá en Ecuador. Volvió Fluminense. La terminó perdiendo Carrascal. Viene Frede Centro al medio. Gol. De Fluminense o de Carrascal. ¿De quién será este gol? De Fluminense o de Carrascal que no terminó la jugada ni esa contra. Termina viniendo el primer gol de un Fluminense que ya venía mostrando que era más que River. Lo tuvo Carrascal bailó el vals. La cumbia. Sirvieron la mesa dulce y seguía bailando frente a la pelota Carrascal. Perdió el varón. Y viene la contra. Gol. Gol de Cayo. Fluminense 1. River 0. Saraceni. Que va a abrir contra la derecha. No termina frenando el grandote Frede. Metió una pase bárbaro para Teixeira. Centro al medio. El desbido. Gol. Gol. De Neres Urda contra la izquierda. Un pase bárbaro. De Frede. Llobido a espaldas de Lecanda. Señor en ese. Dos para Fluminense. Cero para River. Si retrocede la jugada. La pierde Carrascal contra la banda izquierda. Saca del medio otra vez el millonario Saraceni. Y así Fluminense. Bonito que hacía la pelota que viene por la derecha para que vaya. Corriendo Julián. Julián que le llega. Viene para Cirotti. Gol. Gol. De River fue de Cirotti. Fede Cirotti. De contrapica. De pierna derecha. Un lindo centro que venía de Julián. Descuentro a River. Y hasta ahí relator. Descuentro a River. Ahora Fluminense 2. River 1. Fede Cirotti. Con esa pelota Fluminense la paro. El surda termina frenándose. La va a enganchar. Mete la pelota para allá. Pago mano a mano frente a Armani. Viene Yago. Gol de Fluminense. Gol. De Fluminense. Y solo queda recharle a Independiente de Santa Fe de Colombia. Que no recibe un gol de Junior. 3 para Fluminense. 1 para River. Yago frente a la salida de Armani. La pelota la tiene Fred. Fred al medio. Viene gol de Fluminense. Gol de Fluminense. La pelota la vino a buscar Fred. Fred por la derecha. Ganó la cuerda. Metió el centro al área. Apareció solo entre medio de los centrales. El número 17. Paulista. Para definir y tocar la pelota ante la salida de Armani. Dejar en silencio. El estadio monumental. Se quedaron reclamando. Posición adelantada para mí. No había. Fred para Paulista. Paulista. Se la tocó ante la salida de Armani. Pierde River. 1 a 0. Con este resultado por ahora sigue adentro. Habrá que ver qué pasa con Juniors. Sorpresa. Aquí en el monumental. Gol de Paulista. Gol de Fluminense. Pierde River. 1 a 0. Se viene Fred. Fred picó la pelota para Nené. Nené. Zurda es un golazo. Viene. Gol. Gol. Gol de Fluminense. Nené la clavó en un ángulo. Pero todo es de Fred. Fred recibió por el costado izquierdo. Picó la pelota Fred. No estaba ni Maidana ni Lecanda. Le quedó la pelota al once. Le pegó cruzado. Qué sablazo. Qué sacó. Era una pérdida de pelota desde la cruz. Así arrancó la jugada. Las dos de goles arrancó en los pies de Fred. Desde el costado izquierdo. No sé si la pelota alcanzó a rebotar. El Lecanda que venía desesperado para el cierre. Se incrustó en el segundo palo. Segundo gol de Fluminense. Cae River. 2 a 0. River ya depende de un milagro de Independiente. Santa Fe o que Junio no puede invocarla. Pierde River. 2 a 0 por ahora. Clasifica. Pero está a un gol del equipo de Barranquilla. De quedar afuera de la Copa Libertadores de América. Nené. El segundo para Fluminense. Se viene por derecha el pelotazo largo para Casco. Casco ganó la cuerda más hasta el fondo. Casco viene en centro. Girotti. Gol de River. Gol. 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 Gol de River. Gol. Gol. Gol de River. River. River al Pime de Oro. Lo hizo Girotti. Pelotazo largo y abierto por derecha. Para que vaya a buscarlo Julian Álvarez. No da Casco. Julian Álvarez ganó la cuerda. Fue hasta el fondo. Metió en centro el primer palo. Anticipó Girotti. Anticipó la pelota. La cambió contra el palo. Segundo de Felipe. Se estiró el arquero. Señores. Si no llegó y descuenta River. Descuenta River a cinco del final. El pibe de oro Girotti. Le pegó con la parte de afuera del pie derecho. Asegura la clasificación fluminense. Parado River. Parado en defensa. Después del gol no reaccionó. Ahora sí a depender de Junior. A depender de Independiente de Santa Fe. Pierde River. Tres a uno. Carrasca la lleva a Samuel. Samuel la tocó al medio para Fred. Habilitado Fred de siete. El cento al área. El toque. Gol. Gol. Fernando Caio. Gol. De Fluminense. Se equivocó Carrasca en la puerta de área rival. La pisaba. No se decidía a pegarle. Finalmente la perdió. Se la llevó por la derecha. Samuel Javier. El pase encortada para Fred. Apareció como siete. Puso el toque al medio. Y definió el número 17. La desgracia para River. Caio Fernando. Está perdiendo en el Monumental. Se le complica la clasificación a River. Uno a cero. Está ganando Fluminense. Qué manera de festejar el cumpleaños. Hay que reaccionar River. Vamos. La pisola sacó hacia atrás. La tiene Fred de mano a mano con Maidana. Levantó para Egidio. En el área. Egidio. Le pegó. Nené. Gol. Gol. De Fluminense. Nené. De zurda. Cruzado. Contra el palo izquierdo de Armani. Mucha preocupación en River. Está perdiendo dos a cero en el Monumental con Fluminense. Nené. Cuando te acostás con niños. Amaneces. Mojado. Preocupado en este caso. Fluminense dos. River cero. Nació de un error la jugada de De la Cruz. La picó Fred para Nené. Que le pegó de una. De zurda. Cruzado. Pierde River con Fluminense. Dos a cero. El equipo rojo con Independiente. Santa Fe. Se prestan la pelota. El centro de Álvarez por la derecha. Entra Cirotti. Tiró. Gol. De River Federico. Cirotti. De punta. Le pegó y le cambió el palo al arquero Marcos Felipe. Apareció por la derecha Julián Álvarez. Mi lindo Julián. Metió el centro al primer palo. Le cambió el poste. Cirotti al arquero Marcos Felipe. Pierde River pero ahora en el Monumental. Pierde dos a uno con Fluminense. Un gol más River para no depender de nadie. Un gol más y no jodemos más. Treinta y nueve y medio del segundo tiempo. Fluminense dos. River uno. Tiene Abel Hernández. Abel Hernández le va a pegar. Nadie le sale. La pisó. Le quedó para la zurda. Le puede pegar la entrega por abajo para Sago. Busca gol. Busca gol. Lo encontró Sago. Gol de Fluminense. Adentro de octavo de final Fluminense. Ya hay 47 minutos del segundo tiempo. Azaña brasileña en el Monumental. Fluminense. Tres. River uno. Lo hizo Sago. Se fue Fretz sobre el sector derecho. Salió bien el capitán. Tiró al centro por abajo. De atropellada la tocaron. Gol. Gol. Gol del Fluminense. Gol del Fluminense. Caio Paulista. Minuto 21 del primer tiempo. El goleador. El centro delantero. El capitán sabe que no puede quedarse estacionado. Que tiene que moverse. Y vaya que se mueve. Se fue sobre la derecha en el avance del equipo de Río de Janeiro. Y la puso donde debería estar él. Pero hay un compañero. Si esto es un juego de equipo. Dijo muy bien el 9 de Fretz para Caio Paulista. River perdió las marcas. Alejandro. Y Caio Paulista la puso ajustadita. Y por bajo pegadita al vertical derecho del arco de Armani. Y a los 21 minutos del primer tiempo. La soledad del Antonio Vespucio Liberti. Parece todavía más solo. Porque no hay ningún grito para un gol. Lo convierte el Fluminense. Que le da un cachetazo para ver si River se despierte. Que se despierte River. Que se despierte. 21 del primer tiempo. Gana el Flu. Con gol de Caio Paulista. 1 a 0. No es. Fretz sabe mucho con la pelotita. No solo es goleador. Mirá que asistencia le metió a la izquierda para Nené de Zurda. Gol. Gol. Azo de Fluminense. Nené. Zazurda. Nené Zazurda. Ah, sí. ¿Y qué me decís de Fretz? De la diestra del capitán del centro delantero. Del goleador del 9. Tomay Andaya. Acelo. Le dijo el 9 al 11. Voy mi capital. Le dijo Nené a Fred. De volea de Zurda. Nada de marcador. Nada de manos de arquero. La pelota al fondo del arco de River. Minuto 28 del primer tiempo. La pisadita para sacarlo un poquito hacia atrás de Fred. Y después la asistencia con pierna derecha por arriba del cuerpo de los zagueros de River. Y el zurdazo violentísimo, pero muy bien dirigido. Y rozando en uno, pero no importa, dijo Nené. Lo que vale es mi pierna izquierda y mi remate. Y después, pobre Armani, ¿no? Creo que sintió el zumbido de algo. La pelota no la vio nunca. Arriba el Flu. Minuto 28 del primer tiempo. Y mucho más arriba ahora. Cero para River. Dos para Fluminense. Ese golazo del zurdo, Nené. Se vería venir. Además, Nené salió, pero fue uno de los mejores del partido. Sí, el segundo. Para Minuto del podio. Ahí va River. Gol. Gol. Girotti de anticipo. Gol. Gol. River de Federico Girotti. No pestañece en el fútbol. No pestañece porque todo puede pasar. El centro atrás hasta el fondo. Y primereando Girotti. Se durmió el número 4, Lucas. Nada para hacer para Marcos Felipe. Porque como buen goleador, se mueve como pez en el agua. En la zona que corresponde. Esto es en las áreas rivales. Federico Girotti de anticipo. Tac. La puso por abajo. Imposible para Marcos Felipe. Porque era posible para Lucas. Pero Lucas no contaba con la astucia de Girotti. Descuenta el millonario. Minutos 39 del segundo tiempo. Entramos en tiempo de definiciones. Ahora, uno para River. Dos para Fluminense. Hernández, Hernández, Hernández. La zurdita, la zurdita. No está Nené, pero está la zurdita. Hernández la pone en el área. Llega el tercero. Tiro por bajo. Llega, llega, llega. Gol. Del Fluminense, Iago Felipe. Yo estoy para interceptar. Yo soy el recuperador en la mitad del terreno. Yo me encargo generalmente de los rivales. Pero saben una cosa. Cuando me ponen la pelotita bien para adelante. Y estoy en el área rival. Suelo hacer lo que acabo de hacer. Qué definición. Revés del pie derecho. Armani se empezó a agachar. Y se fue adelantando. Hizo los clásicos dos pasitos para quitarle ángulo de disparo. Robert Rojas llegó desesperado. El zaguero guaraní se deslizó por el cepe para tapar el remate. Qué vas a tapar? Qué remate vas a tapar? Dijo Iago Felipe. La puso bien por debajo. Y a la izquierda de Armani. Minuto 47 en el Monumental. Silencio atrás. El tercero del Fluminense. Tres para Fluminense. Uno para River. Javier. Fred, a condición. Agora es legal. Condición legal, Pintor. Gol do Fluminense. Cai o Paulista. Esperou. Agora no tempo certo, Fred. No tempo certo. Levantou a cabeça. Botou lá dentro. Desviu. E está lá. Abre o placar. O Fluminense. Se bem no primeiro tempo. Cai o Paulista no desvio. Bota lá dentro. Um para o Fluminense. Zero para o River Plate. Rodrigo. Saíram mais para o jogo. Pintor. Pintor o Fluminense. Mais uma vez. Nenê. Gol. Gol do Flusão, Nenê! É jogada com o Fred! A tranquilidade, a experiência, a vibração de Fred! O passe no momento certo! Aí a retomada, Fred esperou, puxou, olhou, botou lá dentro! Nenê, solta o pé e tá lá! É mais um do Flusão, Nenê! Dois para o Fluminense, zero para o River! Fluminense bonito na frente, líder do grupo! Zinho! Muitas vezes é titular, recentemente, nessa disputa com o Nenê, a questão física vai ajudar também! Bola para a área perigosa! Gol do River Plate! Diminui! Volta para o jogo, River, Hirot por ali! Fecha na primeira trave e tá lá! Bota lá dentro! O Fluminense não consegue segurar! Diminui o River Plate! Fluminense 2, River 1! Zinho! River Plate classificando! Vamos definir, Abel! Vamos definir! Iago! Gol! Tá lá! É primeiro colocado no Grupo D! Classificado! Carimba e Iago, bota lá dentro! Três para o Fluminense! Um para o River Plate! Rodrigo! História! Chegando, a bola do Samuel foi em cima do Fred, o Bandeira diz que a condição é legal, o Fred manda pro meio, cai o Paulista! Gol do Fluminense! Cai o Paulista! Arrancada toda aqui na direita com o Samuel Xavier, com o Fred, com o Bandeira dando condição legal! Chegou a parar a defesa do River, o Fred dá sequência, acha o Caio Paulista na pequena área, pro leve desvio, pra tocar no cantinho, abrindo o placar! É o Flusão ficando com a vaga, ficando com a primeira posição do grupo! É o Flusão sem medo do Monumental de Nunes! Um para o Fluminense, zero para o River Plate, você dizia, VSR, o Fluminense com uma postura totalmente diferente daquela do último sábado! E sai na frente aos 22 minutos, VSR! É o Flusão, pode se aproveitar agora! Fred levanta aqui, bola do Fred! É pro Nenê, com o desvio! Gol! 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 Do Fluminense! Nenê! Que bolão do Fred! Que bola espetacular pelo alto! Pro Nenê chegar batendo cruzado! A bola desvia, o Armani não chega! O Fluminense com personalidade, com valentia, com coração quente! Amplia o placar do Monumental de Nunes! Chute do Nenê, pega na perna do Lecanda, vai na parede da rede! Dois para o Fluminense, zero para o River Plate! Um primeiro tempo enorme do Flusão, Vitor Sérgio Rodrigues! Espetacular o gol! Jogos, não foi bem como titular contra o Júnior e... Olha aí! Álvares Cruz, o Girote! Gol do River Plate! Girote aos 40 minutos, diminui pro River! O lançamento vem! Não conseguiu fazer esse corte o Luiz Henrique! O Álvares manda pro Miolo! O Girote se antecipa! O Lucas Claro manda no cantinho! Com 10, o River vai correr atrás do empate no final! O Fluminense tinha tudo pra ter um final de jogo tranquilo! Agora a coisa aperta, Vitor Sérgio Rodrigues! De desempate elimina o River! Abel! Prendeu! Aqui embaixo é pro Iago! Pra fazer o terceiro, pra matar! Iago! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Fluminense! Do River do grupo! Fantasma! FANTASMA! Medo do River! Grupo da morte! Esquece! O Clusano acabou com isso no Monumental de Nunes! Vitória monumental! Vitória histórica! Iago Felipe nos acréscimos! O Fluminense passa em primeiro! O Sonho segue muito vivo e é com muita moral! Primeiro colocado no grupo do River! Três para o Fluminense! Um para o River Plate! Que tapa! Que coisa linda de batida do Iago Felipe Vitor Sérgio Rodrigues!